Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou ensinar uma coisa muito legal pra vocês. Uma coisa que eu tenho feito pra mim, pra usar nas minhas mesas postas. Mas eu postei lá no Instagram e vocês já vieram logo perguntar, né? Como que você fez? Como que faz? Então hoje eu vou resolver fazer um vídeo mostrando como eu estou fazendo os meus porta-guardanapos de flores. Sim, gente, eu resolvi criar os meus porta-guardanapos de flor. É uma coisa muito linda, né? Eu sempre tive muita, muita, muita vontade de ter. Mas como eu preciso de quantidade, eu preciso ter variedade, às vezes não dá pra investir. E aí eu pesquisei muito, pesquisei na internet, pesquisei outras mulheres que fazem. E aí eu resolvi fazer do meu jeitinho e vim compartilhar com vocês. Lembrando que esse é só o meu jeitinho, tá, gente? Então se você é profissional da área, tudo, não tem problema. Se você tiver alguma dica, pode me passar aqui que não tem problema. Eu vou amar receber a dica de vocês. Então o intuito do vídeo não é pra fazer, pra vender nem nada. De repente você quer fazer aí pra você, pra usar. Ou de repente aumentar a sua renda extra, né? Vai que a dica sirva, né? Então é o meu jeitinho. Então vem ver como que eu faço os meus porta-guardanapos de flores. Bom, pessoal, esses aqui são alguns dos modelos que eu já fiz pra mim, né? Olha, eu fiz de várias flores. Então assim, eu estou super me aventurando aí nos porta-guardanapos. Eu amo esse tipo de trabalho, gente. Então eu estou amando muito mais a chance que eu tô tendo de fazer os meus próprios, né? Personalizados. Essas flores são lá do lojão Dois Irmãos. Eu vou deixar um takezinho pra vocês. Do dia que eu fui buscar essas flores lá, eles têm uma variedade enorme de flores, tá? Eu vou deixar o endereço aqui no box de informações. Porque lá vocês encontram todo tipo de flor e muito acessível, né, gente? Zona Leste de São Paulo. Você não precisa nem ir lá na 25. Então todas as flores que eu vou usar nesse vídeo foram adquiridas lá no lojão Dois Irmãos, tá bom? E o que você vai precisar pra fazer aí seus porta-guardanapos de flores? Ao princípio você vai precisar dessas argolinhas de cortina. Tá vendo? Que é super fácil de achar em lojas de armarinhos, tá? Essa aqui eu ganhei de uma amiga, um montinho, sabe? Ela tinha lá, ela me deu. Essa aqui, ó, é a argolinha até que você usa em roupa, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês qual porta-guardanapos que eu fiz com essa argolinha um pouco mais fina. E essa aqui eu comprei em loja de armarinho, foi 36 centavos cada uma, tá? Mas pesquisem, gente. Numa loja tava 36 centavos, na outra tava 80 centavos a mesma argolinha. Então é importante pesquisar, tá bom? Cola quente, né? Eu vou usar cola quente, tá feinha, mas vamos usar aqui a minha cola quente. Comprei também esse rolinho de sisal, tá? Eu quis nesse tonzinho um pouquinho mais marronzinho. Mas você pode usar aquele mais clarinho, enfim, qual você quiser, tá? Ou barbante. Eu gostei muito dessa cor. Essa fita aqui, tá? Eu vou deixar o nome na tela aí pra vocês que agora deu branco o nome dela. Mas é uma fita super fácil, eu paguei seis reais nesse rolo e ela rende muito, gente. Ah, é fita floral, tá? Lembrei agora. Fita floral também, na mesma loja que você encontra as argolinhas, que são argolas de cortina, você encontra também a fita floral. Tesoura, alicate, tá? Então eu peguei esse aqui de ponta, tô usando ele. E flores, tá? Como que você consegue escolher as flores, gente? É, eu sempre quero fazer assim, kits com quatro, seis ou oito peças. Então é sempre legal você olhar no raminho, quantas pecinhas tem, sabe? Que nem esse aqui, ó. Esse vinha com quatro florzinhas. Quatro desse aqui, tá vendo, ó? Porque eu vou usar dois. Na verdade, ele veio quatro assim, então eu usei dois raminhos, tá vendo? E aí, você tem que contar quantas tem e quantas você quer usar. Que nem esse aqui, ó, que eu já até cortei. Esse veio certinho, seis florzinhas no raminho de flor, tá? Vocês podem ver que estão todos cortados, porque eu já adiantei aqui pra mostrar pra vocês e vou fazer só um. Então esse aqui veio seis florzinhas assim, já montadinha. Então fica mais fácil. Então, o mais importante na hora de comprar flor, é você comprar a flor que você quer, né? Fala, não, essa aqui eu acho que é legal pra fazer o que eu preciso. Mas você contar. Então, quantas portas guardanapes eu quero fazer quatro? Verifica se no raminho tem quatro flores iguais. Porque que nem assim, pode ser que no raminho venha duas com essas florzinhas do lado e duas não venham. Tá? Então sempre procura, assim, ramos que tenham iguais, né? Pra você poder fazer as suas combinações. Que nem esse aqui, ó. Vieram quatro em cada um. Então eu consegui fazer oito combinações. Quatro porque esse aqui, tá vendo, ó? Ele é mais simples. Eu vou mostrar pra vocês que ele é mais simples. Então eu fiz oito porta guardanapos desse vermelho, já pensando no Natal. Tá vendo? Então foi fácil, porque ele é todo igual. Já teve um que eu fiz. Deixa eu ver se eu lembro qual que foi. Eu acho que foi esse aqui, ó. Que ele, algumas flores dele vinham com essa combinaçãozinha junto aqui, tá vendo? E outras flores não vinham, né? Esse conjuntinho. Então deu aí o número ímpar. Então é importante você sempre ver direitinho. Se você quer fazer, então, múltiplos de dois, quatro, seis, oito. Vê a combinação de flores, tá bom? Então, mão na massa, eu vou fazer aí o primeiro porta guardanapo. Pra começar, pessoal, eu vou fazer esse porta guardanapo vermelho. Dá pra utilizar ele muito no Natal, né? Ou então no dia a dia mesmo com uma louça vermelha, uma louça branca. Enfim, a criatividade fica por sua conta. Eu vou tirar ele aqui, ó, do guardanapo. Pra vocês verem, tá vendo, ó? Eu fiz ele com um anelzinho transparente. E aqui embaixo vai ter o acabamento. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Mas esse é um dos mais fáceis, um dos mais simples de fazer. Então, de repente, se você não tem habilidade aí com as mãos pra fazer, você pode começar por esse aqui mais fácil, tá? Então eu vou pegar aqui a minha flor. Tá vendo, ó? Já tirei as outras, né? Eu vou simplesmente tirá-la aqui do cabinho, tá vendo, ó? Ela veio assim. Ela é uma flor super simples, gente. Essa aqui eu acho que foi a flor mais barata que eu comprei. Vou tirar a folhinha. Tá vendo? Então, em tudo você aproveita as peças. Vou descartar isso aqui. Depois que eu tirar a flor aqui do cabinho, gente, ela vai ficar assim, tá vendo, ó? O que que eu vou fazer? Tá vendo que sobrou um pedacinho aqui? Eu vou cortar bem rente. Mas com muito cuidado pra não desmontar a florzinha, tá? Vai ficar um cabinho aqui bem, bem fininho, tá vendo, ó? Se eu cortar muito, muito rente, pode ser que a florzinha desmonte. Então é importante você estar sempre segurando firme assim pra ela não desmontar. Principalmente essa que é bem frágil. O que que eu vou fazer? Vou pegar essa florzinha aqui que veio, tá? Vou passar o quê? Um pouquinho de cola quente aqui. Só pra eu colar essa basezinha aqui embaixo, tá vendo, ó? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vou colar aqui, ó. Tá vendo? É só pra segurar essa parte aqui, porque esse cabinho, ele não entra aqui nessa base da flor. É mais gordinho, tá vendo? Tem flor que entra, tem flor que não entra. Então agora eu vou esperar secar, né? Aqui. Pronto, já secou. Tá vendo? O que que eu vou fazer agora, gente? Aqui na lateralzinha, bem, bem, bem baixo mesmo, da onde eu acabei de colar, eu vou fazer uma gota bem, bem gordinha de cola quente. Uma bolinha, sabe? E vou vir aqui com o meu anelzinho e apoiar em cima, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? Gente, eu não tenho muita habilidade pra fazer vídeos de faça você mesmo. Então, eu tô só compartilhando uma ideia com vocês, porque vocês me pediram e eu acho que dica boa, dica compartilhada, né? Então, agora eu vou esperar secar e vou mostrar pra vocês como que eu faço o acabamento. É muito importante que nesse processo da secagem você fique segurando um pouquinho o seu anelzinho pra ele não ficar torto e é importante que você também colhe sempre na mesma posição. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, as duas florzinhas pro ladinho? Então, sempre todos eu fiz nessa mesma posição. Pra quando eu colocar o guardanapo, todos ficarem na mesma posição, a folhinha, a florzinha, tudo certinho, tá bom? Então, é só aguardar secar. Mais uma dica bem legal, se você quiser que ele fique um pouquinho mais firme, você pode também passar uma linha de cola aqui por cima, tá vendo, ó? Só por cima dele assim, sabe? E volta pra dar mais firmeza, tá bom? Eu fiz isso em todos, eu achei que ficaram mais firmes. E só aguardar secar. Pronto, o pessoal já secou, então vai ficar assim, ó. Tá firme, tá vendo? A cola quente é bom pra isso, né, gente? Eu adoro trabalhar com cola quente. Então, tá bem firme. Deixa secar bem, tá? Não tenha pressa, faça com calminha. Que no final vai dar tudo certo. Então, ele vai ficar assim, tá vendo, ó? Tá vendo? Se você não tiver a fita floral, gente, você pode usar ele assim, tá? Porque não vai aparecer na hora que você colocar o seu guardanapo de tecido. Mas, o ideal é que você dê o acabamento. É o que eu vou mostrar pra vocês também, que é muito simples. Como a fita não é difícil de achar e é uma fita barata, então eu aconselho vocês, de repente, irem atrás pra comprar elas também, tá bom? Você corta um pedacinho assim, ó. Essa é uma fita que ela não é autocolante muito. Pelo menos essa minha não é. Mas, ela é uma fita, ela bem ajustável. Então, meio que ela cola uma na outra, sabe? Mas, eu preferi dar uma gotinha de cola quente, porque eu acho que deu mais estabilidade pra ela. Cuidado pra não queimar o dedo. E aí, o que você vai fazer? Você vai colar aqui embaixo. Tá vendo? Na transversalzinha. Segura com o dedo. Começa a passar em volta. Pra dar esse acabamento aqui embaixo, na florzinha. Tá vendo? Foi pouca cola de quente, gente. Deixa eu pôr mais uma gotinha aqui. Isso. Tá vendo, ó? Você começa a dar uma enrolada. Eu dei umas três voltas. E aí, eu por dentro, ó. Eu passo. Vou pelo outro lado. Passo em volta também. Tem gente que enrola essa fita até mais ou menos até aqui a metade. Eu não fiz isso, tá, gente? Eu só dei o acabamentinho aqui no final. Então, fica a seu critério. Se você quiser ir enrolando ou enrolar todo o anelzinho também, eu não senti necessidade. Então, fica ao seu critério, tá? Vocês viram, ó. Passei em volta. Agora, sobrou essa pontinha. Aí, eu venho com mais uma gotinha de cola. Viro. E ponho aqui pra dentro. Tá vendo? Só pra dar um acabamentinho. Ó. Tá vendo como fica mais bem acabadinho? Ó. Tá vendo? Então, ele fica mais bem acabado. Fica mais bonito. E pronto! Você já tem o seu primeiro porta guardanapo de tecido, gente. De tecido. De flor. É muito fácil. Muito prático. E fica lindo, né, gente? Então, você pega aqui o seu guardanapo. Viu? Olha como ficou lindo. Gente, lembrando que porta guardanapo desse estilo, ele só serve pra usar em guardanapo de tecido, tá? Não se usa porta guardanapo em guardanapo de papel. Então, se você não tem, você pode sim fazer uma mesa com guardanapo de papel. Não tem problema. Eu já fiz vários e ainda faço. Mas, se você quer usar um porta guardanapo desse, tem que ser no guardanapo de tecido, tá bom? Então, bora pro próximo. Bom, pessoal. Próximo modelo, eu vou fazer esse amarelo aqui. Vocês podem ver que ele é diferente, né? Ele tem um cabinho aqui, um lacinho, né, que eu fiz desse fiozinho aqui. E ficou lindo, ó. Deixa eu tirar pra vocês verem, ó. Então, eu usei dois galinhos, né, dessa florzinha amarela. Mas, eu vou mostrar pra vocês no detalhe. Mas, é só pra vocês verem como ele fica, ó. Então, ele é assim. Tá vendo? E aqui atrás, ele é assim, ó. Parece ser um bicho de sete cabeças, né? Quando eu vi também ele em algumas mesas, eu falei, nossa, deve ser super difícil. Mas, não é não. Eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Então, você vai pegar lá sua florzinha. Aqui tem dois galinhos, né? Então, pra fazer ele, aqui tem quatro. Tá vendo, ó? Eu usei apenas dois deles. E o que que eu faço? Tá vendo, ó? Que a folhinha dele veio mais pra baixo. Ela tava aqui, ó. Então, ele vem assim. Eu vou juntar tudo até o final aqui. Até onde for o final dela. Pra eu saber exatamente até onde ela vai, tá vendo? Ela tá na beirinha agora. E eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui na base dele. Com alicate. Certo? Então, eu tenho aqui os dois galinhos. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois galinhos. Tá vendo, ó? Já formou um buquezinho. Só ajeitar ele aqui direitinho, tá vendo, ó? Numa posição que a florzinha fique mais pra frente. Gente, eu sou péssima. Eu não sei o nome de nenhuma florzinha. Se vocês souberem, vocês deixem aqui nos comentários. Porque eu só sei porque eu achei bonito. E eu fui pelas cores que eu precisava. Mas eu não sei nenhuma, tá? E aqui, ó. O que que eu vou fazer? Como eu quero deixar um cabinho. Eu vou deixar aqui uns três dedos. Mais ou menos. Tá vendo? E vou cortar por igual aqui os dois. Tá vendo, ó? Vou tirar o excesso. Deixa eu tirar um de cada vez. Mas é importante que os dois estejam no mesmo tamanho, tá? Tá vendo? Cortei aqui os dois. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço dessa fita floral. Mais ou menos uns 20 centímetros. Tá? Porque ela rende bem, gente. Então, não precisa ser muito... Muito preciso, não, tá? Vou pegar só uma gotinha. Bem, bem, bem pouquinho mesmo da cola. Vou pegar aqui em cima. Vou juntar ela certinho. E vou começar a encapar esse cabinho. Cá precisa da cola? Não necessariamente, tá, gente? Você põe se você quiser. Mas é bom pra dar uma firmeza. Tá? Essa fitinha, ela é bem... É tipo fita isolante. Sabe quando você vai adequando no seu... No seu negocinho aqui? No cabinho. Ela estica, sabe? Ela é bem legal de trabalhar. E, ó. E ela rende. Porque olha o pedação que eu peguei, ó. Aí, chegando aqui, ó. No finzinho. Eu faço uma voltinha. E passo de novo. Porque como esse cabinho, ele vai ficar à mostra... É legal, ele tá bem bonitinho. Bem forradinho. Então, eu tô subindo aqui de novo. Certo? Sobrou um pedacinho. Um excesso. Posso tirar. Tá? Não tem problema. Vocês veem como essa fita rende? É só um pedacinho que você usa. E pronto. Ajusta aqui bonitinho pra ficar legal. Tá vendo, ó? Encapei o meu cabinho. Tá vendo? O que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar o anelzinho. Esse aqui, ó. Tá vendo? E aí, eu vou deitar ele aqui. Deixa eu pôr aqui. Fica mais fácil pra vocês. Tá vendo, ó? Vou deitar aqui. Vou colocar a minha cola aqui. Bem, bem, bem rente mesmo. Nele. Vou colocar um pingo bem generoso. E vou colar o meu anelzinho aqui. Vocês estão conseguindo ver, gente? Tá vendo, ó? E aí, eu posso fazer aquele mesmo esquema. Passar uns dois fios de cola. Por cima, assim, ó. Pra segurar. Então, agora, eu vou esperar um pouquinho. Demora um pouquinho pra secar, tá, gente? Pra eu sentir a firmeza. Porque, às vezes, você deixa assim, ó. Tá assim. Daqui a pouco, você olha, ele tá tombando. Então, é importante você segurar até secar. Então, bora guardar a secagem dele. Pronto! Secou, gente. Olha como ele fica. Tá vendo, ó? Então, aqui na frente vai ter toda a beleza das flores, né? Então, quando você colocar assim, ó. Aí, é só você ajeitar as florzinhas. Colocar as folhinhas pra trás. Elas são super flexíveis, né? E ficou assim. Cá, posso deixar assim? Pode. Não tem problema. Só que agora nós vamos dar um acabamento bem legal. Então, o que nós vamos fazer? Esconder essa cola quente, né? Lembra aquela fitinha que sobrou? Vou usar ela mesmo. Porque aqui nada se joga fora. Porque dinheiro não nasce em árvore. Certo? Certo. Então, eu vou vir aqui atrás. Colei. Tá vendo? Gente, não tem segredo, tá? Às vezes tá difícil de ver aí. Mas é porque eu não sou especialista em faça você mesmo, né? Eu tô tentando posicionar a câmera. Eu gravo sozinho. Então, vamos... Vai dar certo. Vai por mim. Então, o que você vai fazer? Vai fazer várias voltas aqui, ó. Por dentro, por fora, por cima, por baixo. Esticando... Ai, não estica muito não, que essa fita é sensível, tá? Mas, deixa eu pegar outro pedaço aqui. Erros de gravação ao vivo. Então, vamos lá. Você pega aqui. Outro pedacinho. Sem problema. Sem neura, sem chorar. Aí, você cola aqui. Nem vai parecer que você tá emendando, tá, gente? Porque essa fita, ela é bem adaptável. Então, você colou. Passa por cima. Passa por baixo. Passa em volta. E vai escondendo tudo aquilo que você não quer. A imperfeição, sabe? Dos galinhos, da cola quente. Vai escondendo, amiga. Outra coisa. Quer passar em volta aqui pra disfarçar o anelzinho? Pode passar, tá? É que eu não quis. Então, sobrou aqui a pontinha. Um pingo de cola quente. Estica. E vai. Certo? Aqui ele ficou meio com uma pontinha. Mas, a gente já vai esconder essa imperfeição também. Então, ele vai ficar assim. Cá, posso deixar assim? Pode. Mas, vocês sabem que eu sou toda cheia de firula, né, gente? Deixa eu pôr as florzinhas pra frente. Essas florzinhas pra trás estão me incomodando. Então, ele já ficou lindo assim. Mas, nós vamos dar o quê? Um acabamento. Como que nós vamos dar o acabamento? Eu peguei a fita de sisal. Cortei aqui, gente. Aqui tem 40 centímetros. Tá? Tá vendo, ó? Cortei um fiozinho de 40 e outro de 40. Peguei a régua da Karina e medi aqui. Mas, você pode fazer menor, tá? Eu sou exagerada. Então, eu sou péssima pra fazer laço. Então, vou fazer do meu jeito. Se você tiver uma técnica melhor de laço aí, amiga, faz aí a sua. Porque a minha é assim, tá? Então, peguei na metade aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar uma ponta aqui. Fiz assim. A outra ponta. Vou passar por dentro. Por baixo. E fazer um laço. Certo? Certo, ó. Saiu quase um laço de Natal, gente. Ó. Tá vendo? Não precisa ser um laço duplo, tá? É que eu quis fazer um laço duplo, que eu acho que fica mais bonito. Mas, você faz do jeito que você quiser. Então, como ele é bem flexível aqui, você vai ajustando. Tá vendo, ó? Junta aqui. Vê se tá tudo do mesmo tamanho. Certinho? Certo? Certo. O que você vai fazer? Aqui na frente do seu porta-guarda-napo. Você vai colocar uma gota de cola quente. Nem muito, nem pouco, né? Pra ele não ficar soltando. E vai pôr o seu laço. E segurar firme. Inclusive, esse segurar firme, a cola vai entrando entre, né? As linhasinhas. E vai deixando o seu laço mais firme também. Pronto. Secou. Tá vendo, ó? Como dá um acabamento bem mais bonito. Fica bem mais interessante. O porta-guarda-napo. Tô vendo, ó? Sem o laço, ele fica meio mal acabado, né? Então, eu acho que esse laço dá esse ar mais rústico. Fica mais elegante. E olha como fica legal, gente. Pegou o seu guarda-napo. Sem segredo. E tcharam! Olha que lindo, gente. Seu porta-guarda-napo amarelo. Com a fitinha. Tá vendo como esse lacinho dá todo um acabamento? Ficou lindo, né, gente? Eu amei. E vou dizer pra você que esse é um dos meus preferidos. Eu achei que ele ficou maravilhoso. Mas, bora pro próximo. O próximo porta-guarda-napo é esse rosinha lindo, gente. Olha que delicado. Você pode fazer ele tanto com flores maiores ou menores. Mas, essa era a que eu tinha aqui. Mas, olha que delicado. E ele é muito simples. Muito simples mesmo de fazer. É muito rápido. Nesse, vocês podem perceber que eu usei a argolinha preta. Né? Então, tanto faz. Eu fiz pra mostrar pra vocês realmente que tanto faz. É muito simples. Você pega a florzinha, ó. Junta tudo lá. Sabe? Aquelas folhinhas que vai vindo no galho. Junta todas lá em cima no final. Até chegar no topo. Ajeita, amiga. Pra você sempre ter tudo do mesmo lado. Lembra que eu falei pra vocês que é importante observar o lado que você tá colando? Tá vendo, ó? Pra quando você for fazer o seu porta-guarda-napo, eles terem mais ou menos o mesmo formato na hora que você for colocar na mesa. Tá? Então, então é esse o formato que eu quero. Eu quero que ele fique assim. O que você vai fazer, amiga? Muito simples. Vai pegar a sua argolinha. Passar uma gota generosa de cola aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Pum. Colar em cima. Deixa eu tirar a mão pra vocês verem. Tá vendo? Não deixa sobrar cabinho aqui pra baixo. O máximo que você puder deixar pra cima é melhor. E aí, o que você vai fazer, ó? Eu vou precisar ficar com a mão só um pouquinho na frente. Mas aí, você vem aqui por cima e dá uma reforçada na cola. Pra ele ficar bem preso. Pronto. Sequinho. Já tá pronto, tá? Se você quiser usar assim, não tem problema. Mas vamos ao acabamento. Mais um pouquinho de fita. 15 centímetros no máximo, tá, gente? Ó. Tira assim, na transversal. Um pingo de cola. E bora enrolar tudo isso aqui. Pra dar aquele acabamento top. Tá vendo? Esse aqui, como fica mais pra cima o cabinho dele, ó. Dá uma enroladinha mais pra cima. Fica bem bonito, hein, amiga? Bem lindão. Pronto. Pronto. Tá pronto, gente. Menos de cinco minutos, você faz um porta guardanapo lindo, lindo, lindo de flor. E ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo, gente. Olha se não é uma perfeição. Olha. Bora pro próximo? Por último, mas não menos importante, eu vou fazer esse branco. Mas com esse toque um pouco mais rústico, tá vendo? É a mesma técnica do outro. Porém, nós vamos revestir o cabinho, né, com essa fita, né, com esse cordão. E eu acho que ficou muito interessante, tá vendo? A combinação do branco com o rústico. Então, ficou muito legal. Então, bora fazer ele. Mesma coisa, pego o galinho, vou até o fim, puxo todas as florzinhas até o finzinho, tá vendo, ó? Aqui no finzinho, tem tipo um limite, tá vendo, ó? Então, você chega no limite, aqui também, ó. Então, bora puxar esse troço até o fim. Puxou. Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar aqui embaixo. É bom sempre cortar primeiro embaixo, gente, pra depois a gente medir a altura certinho. Pra, às vezes, você não se empolgar e cortar errado, tá? Cortei. Vou medir aqui as florzinhas juntas. Tá vendo? Eu tô sempre baseando três dedos, tá? Mas aí, você pode fazer menor ou maior, como for melhor pra você. Então, vamos lá, fazer a marcação. É a mesma técnica do outro, tá? A diferença é só que mudou a corzinha da florzinha. Então, pronto. Já temos o nosso cabinho. Pega o lado que mais favorece ela, tá vendo? Pra você usar como base pra frente. O que que você vai fazer? Vai revestir o cabinho também, com a fita floral. Só pra acabamento ficar bem legal, tá, gente? Se você não quiser revestir esse por baixo, não tem problema. Mas, quanto mais bonitinho, melhor, né? Então, eu vou colar aqui. Pronto. Terminei aqui, tá vendo, ó? Vai ser que nem aquele. O mesmo igual daquele do amarelo, só que agora a gente vai revestir ele com sisal, tá? Então, eu não vou cortar ainda, porque eu não sei o quanto eu vou usar. Então, aqui em cima, eu dou um pingo de cola quente. Cola a pontinha. Com cuidadinho pra não queimar o dedo. E vou enrolando bem apertadinho. Tá vendo, gente, ó? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver direitinho. Tá vendo, ó? Tá bem justinho. Só ir girando na mão que ele mesmo vai enrolando, tá vendo? Por isso que é importante ter esse acabamentinho embaixo. Porque fica mais bonitinho. Por mais que apareça um pouquinho assim, ó, às vezes, não tem problema, porque tá bonito embaixo. Tá bem acabado. Mas tenta colocar o máximo mais justinho. Chegou aqui no final, ó. Você dá aquela enroladinha. Corta. E dá um pinguinho de cola quente. E segura a pontinha aqui. Pra colar certinho. Deixa eu só dar uma reforçada. Pra não correr o risco de soltar no uso do dia a dia. Pronto. Então, é assim que vai ficar, tá vendo, ó? Certo? Agora, nós vamos colar ele no anelzinho. Esse aqui eu também fiz com o preto, tá? Então, vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou deitar ele que nem o amarelo, tá? Vou deitar aqui. Vou deixar o lado mais bonitinho pra frente. Então, o que eu vou ver? Esse aqui é o mais bonitinho, tá vendo, ó? Tem mais florzinho. Então, esse lado mais, que tem mais as folhinhas. Eu vou vir aqui, dar aquele pingão de cola quente. Colocar aqui o anelzinho. Eu sei que eu tô com a mão na frente, mas é isso aqui que eu tô fazendo, tá vendo? Ó, eu pinguei a cola quente. E agora, eu venho aqui e dou aquelas duas caprichadinhas aqui pra secar. Então, agora é só esperar secar pra gente dar o acabamento. Pronto. Já secou. Agora, eu vou dar o acabamento aqui atrás. Esse acabamento é diferente, tá, gente? Desse aqui. Porque que eu vou fazer? Eu vou dar atrás pra ele não passar ali na frente do meu cordão de sisal, né? Não ficar aparecendo que eu já forrei o cabinho. Então, eu dou só um acabamentinho mesmo, tá vendo, ó? Aqui. Aí, venho aqui atrás. Tá vendo, ó? Por dentro. Por fora. Esse é um pouquinho mais difícil de dar acabamento assim, porque ele não passa na frente, né? Mas, não tem problema. É só pra esconder mesmo a imperfeição da cola, dos galinhos aparecendo. Só assim. Tá vendo, ó? Aí, eu venho aqui. Então, aqui ficou bem acabadinho, tá vendo? E agora, pra dar o toque final do rústico, o laço. Né? Então, 40 centímetros. Certo? Lembrando que você pode fazer com menor, tá? Cortei dois também. Achei que esse lacinho duplo fica mais bonito. Vem aqui, procuro o meio. Uma orelhinha pra cá. Outra orelhinha pra cá. Cruzo as duas e passo uma no meio. E puxo. E aí, nesse puxo, eu vou ajustando ele da melhor forma possível, tá? Então, ele fica bem molinho. Dá pra você ir ajustando ele como você quer. Pingão de cola quente aqui. Opa! E colo o meu laço. Deixa eu centralizar vocês aqui. Pronto. E posso dar aqui um acabamentinho com uma pedra ou uma pérola, como você achar melhor. E olha como fica lindo. Deixa eu pegar o guardanapo de tecido. Ó, gente. Muito simples, ó. Só pegar o guardanapo de tecido, que é como que você tá fazendo. Simples assim, gente, ó. Dobro no meio, faço um triângulo, tá vendo? Aqui na pontinha do triângulo, eu venho com o próprio porta guardanapo. Empurro ele com delicadeza, pra não estragar. E pronto. E tcharam! Montei uma mesa posta aqui pra vocês. Só pra exemplificar como fica lindo os porta guardanapos em ação. Usei esses pratos verdes, que são lindos, né, gente? Eles são lá da Veste Casa. E aí, eu falei, não, deixa eu montar de verde, porque pra dar um destaque melhor aos porta guardanapos, né? Então, vamos começar aqui, ó, pelo vermelho. Olha que linda essa combinação, de repente, pra você usar até pro Natal. Olha que lindo, gente. Já fica de inspiração pra vocês aí pro Natal. Olha que interessante e que lindo. Toque que dá, né? O segundo que nós fizemos foi o amarelo, né? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que lindo que ficou, gente. Olha o laço, tá vendo? Ele fica assim, ó. O laço dá todo o acabamento, né? Ficou lindo também nessa composição do verde. Foi muito assertivo esse prato, né? Agora nós vamos lá no rosa, que foi o terceiro que nós fizemos. Olha que lindão. Super ornou também, né? Olha que legal. Essas florzinhas, quando você comprar um raminho, procura um ramo que tem bastante... Além da flor, ele vem com as folhinhas, mais galinhos. Olha como dá todo um toque, tá vendo? Fica mais bonito na composição, ó. E por último, mas não menos importante, o nosso branco, com esse acabamento rústico, tanto no cabinho, como no laço. Olha como ficou lindo, gente. Muito interessante, né, ó. Achei que ficou bem lindo. Ficou legal, ó. Olha como dá um toque especial aí, ó, na nossa mesa. Vocês viram como ficou legal? Gostaram, pessoal? Eu particularmente amei. Eu vou fazer mais modelos, porque eu quero ter vários modelos. Então, todo lugar que eu achar um raminho de flor aí, que eu achar bonito, eu já vou contar quantas tem, já vou fazer mais pra mim. Eu achei muito legal a ideia. Estou muito satisfeita por ter conseguido fazer os meus próprios, né, porta-guarda-napos e poder ter uma variedade melhor. E ir investindo super pouco, gente. Cada raminho desse, eu não paguei mais que 15 reais, tá? Então, assim, tem de vários preços lá na loja Dois Irmãos. Tem de 5, tem de 7, tem de 15, tem de 20. Mas eu fiquei aí entre os 7 e 15, tá? Então, o mais caro foi 15 reais. As argolinhas, paguei 37 centavos. Cola quente, que eu já tinha. A fitinha, eu paguei 6 reais e 5 e pouco no rolinho, que sobrou pra caramba. Dá pra fazer vários. E o sisal também foi 5 e pouco. Então, com pouco dinheiro, você pode fazer sim, amiga. Não precisa olhar as mesas das outras meninas e falar, poxa, eu queria tanto e não posso. Você pode sim. Aquilo que você não pode adquirir, você pode fazer com as suas próprias mãos. Jesus te deu sabedoria e entendimento e as suas mãos de saúde pra você fazer as suas coisas. Então, para de reclamar. Levanta do sofá e faz o seu também. Quem fizer, compartilha lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz. E vou repostar os seus porta-guarda-napos, tá bom? Fiquem com Deus. Acompanha no Instagram, porque lá sempre vai essas mesas, tá? Então, se você não acompanha, você tá perdendo. Se inscreve aqui no canal. Tá gostando do conteúdo? Se inscreve. Estamos indo rumo a 100 mil inscritos nesse canal. Então, você é convidada, fica aqui com a gente e participa dessa grande festa, tá bom? E deixa o like do amor, que é muito importante pro crescimento do canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!